Deputado, seguinte, você está sabendo aí da coletiva que o ministro da Defesa fez aqui na Laad e o que eu perguntei para ele sobre o MST e sobre lei de segurança nacional, incitação à guerra civil. Eu ouvi a tua pergunta e eu vou dizer que a resposta é dele. Ele não aceita criminalizar o terrorismo, porque o partido dele é composto por terroristas. Vamos começar com o Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba. O segundo maridaço praticava aqui, roubo a carga, caminhão de carga na Machado da Fluminense, assalto a banco, roubo de armas em quartéis. O primeiro marido também junto com ela, planejaram a execução do capitão boliviano que fazia esse SEMI aqui. E eles se enganaram daí, né? A Dilma não foi, tá ok? Mas foi uma das mentoras, né? Acabaram executando o major alemão, que é esse pelo que dessa gente. Mas eu entendo, já estamos aqui na Laad, que o armamento individual é a primeira linha de defesa de um país. É o armamento na mão do cidadão, não na mão de traficante ou de marginais, nem terroristas como esse que apoia o Dilma Rousseff. O senhor acredita que o fato de ter vindo aqui um ministro venezuelano fazer acordo com o MST para treinar o MST aqui para uma revolução bolivariana, socialista, é um ato de guerra que tem em torno brasileiro? Primeiro que ele mentiu, né? Eles mentiram quando chegaram aqui, ao pegar na mala da empregada doméstica deles, uma babá. E aí botaram na orelha da babá, né? É mais fácil você botar na responsabilizar alguém. E depois mentiu de novo, quando falou que veio aqui para dizer que tinha uma nova tecnologia para plantar arroz em terrenos alagadios. Então ele veio aqui realmente para treinar, assinar coisas com o MST, nas barbas, fica bem inclusive, nas barbas de Dilma Rousseff, nos dois sentidos. Nas barbas dela fica muito bem essa função que esse cara veio fazer aqui, realmente é treinar. Eu entendo mais ainda que o PT, democraticamente, será como for, não vai entregar o poder sem, no mínimo, nos causar um grande constrangimento aqui. No ano passado votou-se a liberação de vício peraniano que está no Brasil, já se não bastasse aqui dezenas de milhares de cubanos, haitianos, angolanos. Para que isso daí? O senhor que é militar, o senhor pode me responder uma coisa, uma dúvida, que eu pergunto como jornalista para o meu jornal, o Jornal do Estado, do Espírito Santo, que tem um slogan lindo, o Espírito Santo sem fronteira, gente. O senhor pode me responder uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho e que eu gostaria, inclusive, eu vou mandar um ofício, um e-mail lá para a defesa, para saber o seguinte. Os militares brasileiros que foram em missão para o Haiti, o senhor sabe alguma coisa, se por acaso eles também foram mais estruturar algum esquema de segurança para o Haiti e treinou haitianos na boa-fé e por acaso se algum deles veio para o Brasil depois? Então, esse pessoal que está vindo para cá, a faixa etária de 20, 30 anos, estão sendo motivados a vir pelo Acre, governo do PT, jogar diretamente aqui para São Paulo. Já estão, inclusive, recebendo bolos da família. A intenção é engrossar os movimentos do MTST, o senhor Boulos, bem como o MST do João Pedro Stead. Essa é a intenção. Esse é o exército do PT. Eu tenho fotografia de 2004, já dizendo isso, um evento lá em Brasília, que o exército do PT é o MST. Por que, por exemplo, o Pinochet botou para quebrar no Chile? E tinha que botar para quebrar. Em 73, Salvador Allende, bandido de esquerda, como o Dilma Rousseff, tinha colocado dentro do Chile mais de 30 mil cubanos. Não tinha como o povo cubano resgatar o seu território sem, infelizmente, levar a morte de muita gente. Hoje em dia, quem diz que a Venezuela pode ser dos venezuelanos, com mais de 80 mil cubanos lá dentro? Vamos esperar chegar a esse ponto para reagir? Ontem, o Comissário de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Carlos Aratini do PT em São Paulo, Ele foi bem claro, e ao dizer que a Venezuela goza de todas as suas garantias democráticas. Nossa! E eles são corajosos. Muito corajosos. Olha, deputado, vou lhe visitar quarta-feira. Vamos fazer uma entrevista com o senhor lá dentro do Congresso Nacional. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.